Cadê o Pedro no reencontro de 30 anos do Castelo Rá-Tim-Bum? O especial estreou e já está disponível no canal do YouTube. Mas foi impossível não notar a ausência de Luciano Amaral que fazia o Pedro. E agora já temos a explicação do que houve. O ator trabalha como apresentador na SPN, que pertence à Disney. Pouco antes ele se pronunciou dizendo que não participou por questões contratuais que impediam a gravação do especial. Mas não foi só isso. Pois veículos de imprensa brasileiro entraram em contato com a emissora e revelou que o ator não chegou a um acordo com a TV Cultura. Talvez por questões de cachê e tal. Mas mesmo ele não estando lá falaram sobre Luciano e o personagem Pedro apareceu e foi citado várias vezes ao longo do especial. É uma pena que ele não esteve lá. Mas mesmo assim foi épico esse reencontro de 30 anos desse clássico da TV brasileira. Mas que gerou a pergunta.